Inaugurado em agosto de 2011, o Núcleo Ressocializador da Capital é hoje uma referência quando se fala em reinserção de apenados na sociedade. Um dos maiores exemplos é o Cícero, que passou cinco anos cumprindo pena aqui no Núcleo e aproveitou o tempo para estudar e se formar em administração. Hoje o Cícero voltou ao Núcleo de Ressocialização, mas desta vez trazendo uma comitiva que veio de Pernambuco para ver de perto como a estrutura funciona e para que o modelo possa ser replicado lá no estado vizinho. Não é viável, por exemplo, o que a gente vê hoje no Brasil, diante de toda a superlatação carcerária no Brasil todo, a gente tem um único projeto no Brasil que é esse aqui no Núcleo. Ou seja, esse projeto tem que ser replicado. Então tem muitos reeducantes que precisam de chances para voltar para a sociedade, que precisam de estudo, de trabalho, e isso só é possível através de um projeto semelhante a esse aqui do Núcleo. Estiveram compondo a comitiva representantes dos Poderes Executivo e Judiciário de Pernambuco, da Igreja Católica, da OAB, do Instituto Federal e da Universidade Federal de Pernambuco. O desembargador Celírio Adamastor, supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, acompanhou de perto a visita. A vinda do pessoal de Pernambuco vem demonstrar e vem provar ao estado de Alagoas que o Núcleo de Ressocialização, que é a Ressocialização dentro do sistema prisional, ela é viável. A chefe do Núcleo apresentou a estrutura aos visitantes. Segundo ela, aqui o foco é o respeito aos direitos dos apenados, além de uma política humanista. Ela lembrou que o trabalho vem trazendo resultados bastante positivos quanto à reincidência. A gente tem a oportunidade de, através dos índices, constatar a eficiência do projeto, que é um baixo número de reincidência. A exemplo do ano de 2019, nós não tivemos nenhuma reincidência no estado. Isso é importante para o projeto, para as pessoas que estão empenhadas na execução, para os presos, para os familiares e principalmente para a sociedade de Alagoas. Segundo o desembargador Celírio Adamastor, o projeto terá sempre o apoio do judiciário. Você tem higiene, você tem limpeza, você tem disciplina, você tem hierarquia, você não tem policiais armados. Eles aqui comem de garfo e faca. É o diferencial do sistema prisional, é o diferencial do sistema prisional, é o núcleo de socialização. Então o tribunal está pronto e quer ajudar.